Tá com vermelho de raiva, branco de dedo, mostra como isso é verdade. Melanconia vem de dois termos, melano, escuro e colibira, a bilinegra. Então, você tem perguntas dos nossos webs espectadores, vamos lá, Bernardo? Olha isso, Leda, o Cláudio, ele perguntou o seguinte, na verdade ele tinha participado, ele tinha mandado uma frase para a promoção, aí ele quer saber como é que funciona essa promoção, porque estava em dúvida se a assista já tinha sido sorteada antes do programa ou se foi sorteada agora, como é que foi, aí ele ficou na dúvida, quer saber. Não, a sexta ela é sempre sorteada, né, durante o programa, né, e esse e-mail veio durante o programa, então a sexta já foi sorteada, mas no próximo programa você pode mandar a sua frase, com certeza a gente vai sortear outra sexta, né. Certo. Mas a sua frase será lida, com certeza. Tem mais alguma pergunta para o doutor? Não, por enquanto foi só essa dúvida mesmo aí que o pessoal teve. Ah, sim, sim. Bom, doutor, continuamos então com a nossa conversa, então é importante essa vida saudável, né, das pessoas, para que possamos ter um coração saudável por aí. É, evidentemente, alimentação e exercício são fundamentais. São fundamentais, quer dizer, se você tem um infarto... Agora, ajuda pelo menos a adiar, ou realmente a diminuir a possibilidade, né. Agora, uma vida de acordo com a própria pessoa, o que é muito difícil atualmente, a pessoa tem que estar muito centrada em si, tem que ter uma boa experiência de introjeção, de conhecimento de si próprio, para poder estar centrada na sua vida. Porque hoje é uma vida de estímulos para todo lado, de amostras de coisas, de exemplos que têm seguido.